As coisas estão passando mais depressa. O ponteiro marca 120. O tempo diminui. As árvores passam como vultos. A vida passa. O tempo passa. Estou a 130. As imagens se confundem. Estou fugindo de mim mesmo. Fugindo do passado. Do meu mundo assombrado. De tristeza. De incerteza. Estou a 140. Fugindo de você. Eu vou voando pela vida. Sem querer chegar. Nada vai mudar meu rumo. Nem me fazer voltar. Vivo. Fugindo. Sem destino algum. Sigo. Galinhos que me levam. A lugar nenhum. O ponteiro marca 150. Tudo passa ainda mais depressa. O amor. A felicidade. O vento afasta uma lágrima que começa a olhar no meu rosto. Estou a 160. Vou acender os faróis. Já é noite. Agora são as luzes que passam por mim. Sinto um vazio imenso. Estou só na escuridão. A 180. Estou fugindo de você. Eu vou. Sem saber pra onde. Nem quando vou parar. Não. Não deixo marcas no caminho. Pra não saber voltar. As vezes. Sinto que o mundo. Se esqueceu de mim. Não. Não sei por quanto tempo ainda. Eu vou viver assim. Ponteiro agora marca 190. Por um momento tive a sensação de ter você ao meu lado. O banco está vazio. Estou só. A 200 por hora. Vou parar de pensar em você pra prestar atenção na estrada. Vou sem saber pra onde. Nem quando vou parar. Não. 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 Não deixo marcas no caminho. Pra não saber voltar. As vezes. As vezes. As vezes sinto que o mundo. Se esqueceu de mim. Não. Não. sei por quanto tempo ainda eu vou viver assim, eu vou, vou voando pela vida, sem querer chegar. Nada, nada vai mudar meu rumo, vem me fazer voltar. Quando eu vi você dormindo, senti no rosto um pingo, de lágrima rolar, comecei a chorar. Meu bem, a coisa anda errada, eu não entendo nada, eu acho que você quer me fazer sofrer. Sempre a gente viveu bem, agora você vem, chegando tarde pra jantar. Ande, diga o que se passa, e não ache graça, comecei a desconfiar. Ando sentindo a sua ausência, perdendo a paciência, mas eu não vou deixar ninguém nos separar. Meu bem, a coisa anda errada, não sei sofrer calada, você tem o que dizer, eu sei o que fazer. Você pode demorar, de noite eu vou salgar, a janta e você vai notar. E eu ando percebendo, agora vá dizendo que eu posso até lhe perdoar. E eu ando percebendo, agora vá dizendo que eu posso até lhe perdoar. E eu ando percebendo, agora vá dizendo que eu posso até lhe perdoar. Deixa me dizer, quanto eu te adoro. Quantas vezes choro, meu bem. Deixa me falar, tudo o que eu quiser, tudo o que eu souber, também. A todo momento eu penso em você. Será possível que você não vê, que tão sozinho estou, tão pobre de amor. Deixa me sonhar com o seu carinho. Siga o seu caminho, pra mim. A todo momento eu penso em você. Será possível que você não vê, que tão sozinho estou, tão pobre de amor. Deixa me sonhar com o seu carinho. 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 Eu não vou brigar mais com você Só porque não quer me atender Sei que um dia você vem Pedi algum favor também Eu farei o mesmo com você Eu não vou brigar mais com você Não quero tirar o seu prazer Você não quer passear Dizendo que vai descansar Não vou nessa história, pode crer Você tem o direito de sair com quem quiser Mas não tem o direito da verdade esconder Eu não vou brigar mais com você Só porque não quer me atender Sei que um dia você vem Pedir algum favor também Eu farei o mesmo com você Eu não vou brigar mais com você Eu não vou brigar mais com você Eu não vou brigar mais com você O inverno vem chegando E o sol não vai surgir Tu não estás aqui Tu não estás aqui A noite vem descendo Com a escuridão a deslizar Mas que frio dá Mas que frio dá Bastaria um beijinho Um olhar e seu carinho Para o frio então se afastar O que é a vida Sem seu amor Sem seu calor Que estou sempre a esperar E chega o vento Um vento frio Mas não consegue esfriar Meu coração Pois vive sempre a queimar Ouve a dourar Bastaria um beijinho Um olhar e seu carinho Para o frio então se afastar O inverno vem chegando E o sol não vai surgir Tu não estás aqui Tu não estás aqui A noite vem descendo Com a escuridão a deslizar Mas que frio dá Mas que frio dá Bastaria um beijinho Um olhar e seu carinho Para o frio então se afastar O que é a vida O que é a vida Sem seu amor Sem seu calor Que estou sempre a esperar E chega o vento E chega o vento Um vento frio Mas não consegue esfriar Meu coração Pois vive sempre a queimar O que é a vida O que é a vida O que é a vida Eu vivi a procurar Eu só queria Tratar uma garota Uma garota pra mim Nunca imaginei que um dia Eu encontraria Eu encontraria uma garota Uma garota assim Perguntei ao vento E por um momento O seu rosto lindo eu vi Você é a garota Que eu quero A mais linda garota Pra mim Seu sorriso É neguice e carinho Sem você Tudo é triste e ruim Acho que a vida Toda eu não tive nada Nem sequer ilusão Mas agora eu entendo Que o amor é tudo Foi só de emoção Mas não foi preciso Ir ao paraíso Eu encontrei você aqui Você é a garota Que eu quero A mais linda garota Pra mim Seu sorriso É neguice e carinho Sem você Tudo é triste e ruim Acho que a vida Toda eu não tive nada Nem sequer ilusão Mas agora eu entendo Que o amor é tudo Foi só de emoção Você é a garota Que eu quero A mais linda garota Pra mim Seu sorriso É neguice e carinho Sem você Tudo é triste e ruim Você é a garota Você é a garota Que eu quero A mais linda garota Pra mim Ainda guardo a rosa Que você me deu Ainda Ainda tem os versos Que me escreveu Ainda 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 Sinto o beijo Que você me deu Ainda 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 Dizendo que por a sempre A falta Ainda 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 Hoje Ainda Hoje eu sinto Que preciso lhe dizer Que gosto muito de você Ainda vive em mim Um grande amor que não morreu Ainda, ainda Ainda choro à volta E você me faz Ainda vivo triste E não tenho paz Ainda hoje eu sinto Que preciso lhe dizer Que gosto muito de você Eu gosto muito de você Eu gosto muito de você Hoje estou sozinho Como eu quero Você foi embora e me deixou Eu estou feliz assim Sem você junto de mim Eu posso viver sem seu amor Acho que voltar até uma festa Só pra acelerar o que passou A vontade de sorrir Pois a letra lhe esqueceu Eu posso viver sem seu amor Tchau 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 Cuidado você vai sofrer se não souber resistir Se acha que é bastante o sofrer constante que você passou por não me ouvir Pode voltar sem ter medo, não faço segredo de todo esse amor que tenho em mim Eu somente quis dizer, nos versos que escrevi Cuidado você vai sofrer se não souber resistir Eu somente quis dizer, nos versos que escrevi Cuidado você vai sofrer se não souber resistir Ah, lá, 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 lá Essa história se passou Quando eu deixei meu grande amor Naquela estação sorrindo Um dia lindo Era domingo E lá se foi meu grande amor Olha o trem, nem me avisou Partiu levando num vagão Meu grande amor, meu coração E eu a deixei ali sorrindo E aqui fiquei me consumindo E se você já teve amor Que um certo dia me deixou Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor Do autor que fez esta canção E se você já teve amor Que um certo dia me deixou Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor Do autor que fez esta canção Como sofreu meu coração Fui eu quem fez esta canção Como sofreu meu coração As minhas coisas De repente estão tristes Compreenderam que não existe Nada mais entre nós Meu violão Meu violão caiu de cima Do armário Suas cordas rebentaram Dando adeus a minha voz O meu casaco Com você se acostumou Com você se acostumou Sentiu tanto a sua falta E de tristeza E de tristeza desbotou E de tristeza desbotou Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Até meu carro Já não tem velocidade Pois ele sente saudade Pois ele sente saudade E quando andava com você Meu telefone Que sabia quase tudo De repente ficou mudo E mais nada quer dizer O meu relógio Sempre certo trabalhou Depois que ficou sabendo Nada mais ele marcou Se eu soubesse Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado Minhas coisas com você Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado Minhas coisas com você Não, não teria acostumado Minhas coisas com você A praia estava deserta O sol surgia no céu E eu contente cantava Pra você, Mari Sabeu A praia estava deserta O sol surgia no céu E eu contente cantava Pra você, Mari Sabeu Peguei a esteira e seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Peguei a esteira e seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Na areia escrevi seu nome Mas logo eu apaguei Temendo que alguém pisasse Em seu nome, Mari Sabeu Na areia escrevi seu nome Mas logo eu apaguei Temendo que alguém pisasse Em seu nome, Mari Sabeu Peguei a esteira e seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Peguei a esteira e o sol já vem Peguei a esteira e seu chapéu 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 Eu não posso compreender Por que tudo mudou pra mim Foi uma palavra só Que tudo destruiu em mim Por que o mar tão calmo Não se transformou em fúria E não calou a voz Mas que sem tremer me disse aquele adeus Vi a luz do entardecer aos poucos se apagar pra mim Não, não sabia se você Ainda estava junto a mim Chorei e o branco a deslizar Nem mesmo me deixava ver O rosto que disse sem tremer Aquele triste adeus Por que o mar tão calmo não Não se transformou em fúria E não calou a voz que sem tremer me disse aquele adeus Vi a luz do entardecer aos poucos se apagar pra mim Não, não sabia se você Não, não sabia se você Ainda estava junto a mim Chorei e o branco a deslizar Nem mesmo me deixava ver O rosto que disse sem tremer Aquele triste adeus Aquele triste adeus Aquele triste adeus Aquele triste adeus Vem é mesmo amor A noite é só de nós dois Eu vou mandar o mundo inteiro se calar Quero ouvir a sua voz No momento do amor E uma canção de nós Eu vou dar um jeito de arranjar Um canto pra gente ficar E quando amanhecer E quando amanhecer Quero dizer Eu respiro você Ah, eu adoro você A canção É você Meu amado E nada eu te espero No mesmo lugar Venha mesmo amor A noite é só de nós dois Eu vou mandar o mundo inteiro se calar E quero ouvir a sua voz E quero ouvir a sua voz Quero dizer Quero dizer Eu respiro você Ah, eu adoro você A canção É você Meu amado E nada eu te espero Mesmo lugar Mesmo lugar Chuchua 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 Amém.